A CIDADE NO BRASIL 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 Para receber a Caja de Deus... Para ser engraçado... Para ser que você tenha o futuro... Que você tenha o mesmo tempo... A quem você tenha a esperança... Que você tenha o mesmo tempo... Para ser que você tenha o mesmo tempo... E as pessoas que você tenha o mesmo tempo... Obrigado. 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 E não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 O que é isso? 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 E o Felipe estava morto. A força de Deus se poderá do corpo. O espírito. Para ele sair, perguntar a atenção e sair para outras coisas. Mas a gente tem uma dor ainda. A gente tem uma dor ainda. A gente tem um divinco. A gente tem um espírito. A gente tem um espírito. A gente tem um espírito. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Obrigado.